Estou abrindo aqui. Essa é a minha casa. Sua casa? Minha casa está bonitona. Espera aí. Pronto. Chegamos na nossa casa. Pode aparecer, mãe. O banheiro. Olha o banheiro. Vamos ver se o Silvas está com água. Está com água. Está com água aqui. Até dá para fazer xixi. Dá para fazer xixi. O Miguel só vai dar. Queria fazer xixi lá. Faz um vovô. Se o vovô quiser vir fazer xixi, pode vir. Agora já está com as portas. Já tem vaso. Já tem vaso, filho. Tem vaso. Tem cimento. Tem luz. Agora já tem até luz. Vou fazer xixi naquele cantinho ali. Devagar, rapaz. Olha como eu estou chique. O meu fogão aqui tem dois treinos ainda. Olha só. Olha que mulher mais inteligente. Em cinco minutos eu acendi dois fogos aqui. Já comi muito coraçãozinho aqui. Churrasqueira. Nosso pão de lenha. Agora eu vou mostrar agora aqui, olha, nosso primeiro fogão. O fogo aqui já está até... Aqui é o nosso primeiro fogão de lenha. Está esquentando. Aqui a gente já cozinhou o macarrão. A gente já fez um monte de coisa. Aqui a gente está fazendo churrasquinho. Aqui é a poça séptica. Saída da poça séptica. Aqui é a saída da água da cozinha. Ela está saindo para esse lado aqui mesmo. Já vi não, filho. Pode tampar não, tá? Aqui é a poça séptica. Onde a gente fez o nosso almoço hoje. Aqui foi o fogão de lenha. Aqui é churrasqueira. Aqui há algumas mesas. E assim ficou. Pézinho de amora. Os meninos já comeram muita amora aqui hoje. Apesar da árvore ser pequena, ser um pézinho pequeno, estava carregada. Ela estava carregadinha. Aqui está dessa volta. Está alguém ali brincando. Pézinho de jabuticaba. Todo cheio de folhas. De laranja aqui também está bonitinho, crescendo. Olha lá o pé de pequi. Como que está cheio de folhinha agora. Agora é época. Começa a nascer a folhagem toda de novo. Essa árvore aqui fica muito frondosa. Ela fica toda coberta. Dá uma sombra gostosa ali de baixo. Boa demais. Está daquele jeito ali. As janelas estão cobertas por causa da chuva. Pézinho de acerola. As formigas estão que comem as folhinhas. Olha ali olhando a água. O Gui, Gui, Gui. Pode tampar aí não, tá? Porque tem que cair aí. Você vai molhar seu pé. Quer vir aqui, filho, com a mamãe? Tem que ter um arado que é só no vídeo aqui, hein? Tem que ter um arado que é só no vídeo aqui. Deixa eu ver se vai perder. Onde é que fica o pé de mamãe aqui? Ah, vai. O pé de mamãe está feliz. E aí? O pé. Aquele arado que está acher. Tá? O pé, o pé. Vou dar a telha para fazer a varanda, aí está meu pai sentado, faz o Gui, os dois aqui, conversando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos dar um pouquinho, vai. Vamos lá. Por quê? Com a bunda quadrada. Manda um pouquinho. Quer não? Estou mostrando agora como está ficando a nossa casa. Agora ela já tem porta. Veja só. Ela já tem a porta. Aqui a gente mudou a pia de lugar, nós tiramos aqui desse lado e passamos para esse lado de cá. Ainda vai fazer o acabamento aqui nela, né? Mas vai ficar assim. Aqui as janelas estão assentadas. Aquele que só ligou... Ah! Ligou aqui para a gente não ficar sem luz. Colocou a ligação direta em uma chave para ligar as lâmpadas. Eu estava doida para vir aqui para casa passar um dia aqui. E como as janelas ainda estão fechadas, com plástico lá fora, então fica muito escuro. Acaba ficando muito escuro. Aí eu coloco as lâmpadas acesas aqui em todos os colos para a gente usar. Aqui ainda tem alguns materiais guardados dele aqui. O banheiro está pronto. Sim, quase todo pronto, né? Só faltam algumas coisinhas, mas já dá para a gente usar. Aqui é o vaso. O armário da pia já está aqui. Só falta colocar a torneira. Eu ainda não tinha trago a torneira da pia. E quando eu falei para ele que eu vim passar o dia, então ele pegou a torneira que eu já tinha trago para colocar no vaso e colocou aqui só para poder usar. Aí hoje eu trouxe uma torneira para colocar aqui na pia. Aí vai passar essa daqui lá para o vaso. Lá para o vaso, lá para o banheiro. Para a pia do banheiro. Então agora essa daqui vai para lá e essa vai ficar aqui. Daqui a gente mandou reformar, porque como eu ganhei essa pia do meu concunhado, ela é um modelo mais antigo, já tinha esses furos, esses dois furos. Aí eu mandei reformar, troquei os reparos, daí eu troquei tudo para colocar. É um modelo mais antigo e eu não estava achando com essa mesma distância, sabe? Com essa mesma distância. Esse encaixe aqui é antigo, aí eu troquei essas torneirinhas e a biqueira. Aí para a gente colocar aqui no lugar dessa. E essa daqui vai lá para o banheiro. Aí aqui agora eu já deixo algumas coisas, detergente, copo, que a gente usou aqui hoje. Coloquei aqui algumas coisinhas também para já deixar, para não precisar ficar leve atrás, leve atrás. Eu trouxe aqui uma cadeirinha para o Gui. Uma cadeira, dois banquinhos. Esse aqui são os que me acompanham desde que a gente comprou o terreno. Então esse daqui é onde a gente ficava sentado o dia inteiro, ali embaixo do pé de piqui. Uma mesinha, essa mesinha de metal, tipo mesa de bar mesmo, bem antiga que a gente tem. Uma churrasqueira, hoje eu fiz um churrasco aqui nela. Um pouquinho de óleo para acender a churrasqueira, sal, panelas para a gente usar, carvão. Então é isso. Agora a gente vai deixar, vou deixar aqui fechadinho. E agora estamos indo embora. Aqui já vou deixar os quartos fechados. Para voltar na próxima semana, para ver como que ficou. Veja só. Aí aqui, essa meia paredinha vai mais para frente. Vai vir ali na altura do... Daquela... Esse ponto aqui, olha, de energia. Vai vir aqui nessa região aqui, ó. Que vai vir essa meia paredinha. Para aqui em cima a gente colocar uma bancada de madeira. Para servir de mesa mesmo. Aqui, agora vamos desligar. Vocês vão ver como que escurece. Agora ficou bem escuro. Agora sim nós vamos embora. Eu vou mostrar também como que está aqui atrás, olha. Aqui já tem uma torneirinha. Aqui é a fossa séptica. Que é onde eu fiz o fogão de lenha. Que eu coloquei a churrasqueira aqui do lado. E o fogão de lenha aqui. Aqui é a nossa fossa séptica. Aqui é as saídas dela. E é isso, gente. Em breve tem uma casa pronta. Ali é o cachorro passeando ali na vizinha. Aqui já está a telha para colocar aqui na varanda. nas madeiras. E em breve tem casa pronta. Mas por enquanto a gente vem e passa o dia. Hoje já era um dia assim diferente. Que já daria até para a gente dormir aqui, né? Mas... Ainda não vamos dormir. Na próxima semana acredito que eu já fiz o chaveirinho da casa. O esconde-chave. E ensinei lá no canal. Falei que esse daqui era para colocar a chave da porta aqui da casa. Falei, não vou fazer com o maior carinho e orgulho dessa chave aqui. Olha, ensinei a fazer isso aqui lá no canal. Que a casa vai ser pintada de amarelo. E as portas e as janelas vão ser azuis. Desse jeitinho, né? Vou fazer com a chave bem do jeito que eu quero. Agora eu já posso fechar para ir embora. ver se eu tenho a chave difícil de colocar. Agora sim. Pronto. Fechada a casa. Agora vamos em paz. O Senhor vai nos acompanhar até chegar em casa. Amém. Agora fechar tudo. Fechar o tronqueiro lá embaixo. para a gente ir embora. Hoje veio eu, Gui, minha mãe, meu pai e meu sobrinho. Agora eu levo o lixo, né? Que eu não deixo nada aqui. Para jogar fora lá embaixo. E é isso, gente. Olha o pé de Pequi. Como que já está crescendo ali as folhas. Ah, hoje vai dar para mostrar o pôr do sol. Olha. Como eu falei. Tem aquela bolsa casinha do jeito que eu sonhei. Às vezes eu vou embora e o sol já se pôs. Agora hoje vai dar para mostrar. O pôr do sol é justamente entre... Olha lá. Que sol mais lindo. Entre a casa e a árvore. Do jeitinho que eu sonhei. Olha, gente. Que coisa mais linda. O pôr do sol é justamente entre os dois. Impressionante. Olha só. E a árvore agora já está enchendo. O pé de Pequi já está enchendo. Aqui de folhas. Tem que estar na época. E daqui a pouco vocês vão ver ele todo coberto de folhas. Fica a coisa mais linda do mundo. Ei, Feio. Feio é o cachorro. O vizinho. O nome dele é Feio mesmo. E as árvores ali do lado. Está ficando bem legal, viu, gente? Está ficando bem legal mesmo. Assim que estiver prontinho, eu venho gravar alguns vídeos daqui. Eu vou colocar a máquina de costura aqui do lado. Na área. Vai ser bem legal. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar como está sendo a obra aqui da casina. Nossa. Meu sonho. Se realizando. Beijos, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Olha só. Vou encerrar o vídeo com esse pôr do sol maravilhoso aqui atrás. Aqui eu vou mostrar a coruja. Olha só. Duas corujinhas. Ali. Estou vendo só uma. As duas. Não. Uma do ladinho da outra. Olha lá. Duas. Olha lá. Uma do ladinho. Ela é irmã não. Olha lá. Duas corujinhas. Olha lá. Olha lá. Vira a cabecinha toda. Olha lá. 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 Muito bonitinha. Eu nem tinha visto. E eu seria eu? E eu seria eu? Não. Nunca vi coruja. Não. Eu seria eu. Agora eu já vi coruja. Cadê? Eu não lixo. Nunca vi coruja. Viu? É tão pequenininha que a gente nem vê. Olha lá. Olha a seriema ali. Olha lá. Olha a seriema ali. Olha aqui Gui. Olha aí. Aqui ó. Viu Gui aqui ó. Olha a seriema. Viu não? Olha a seriema. Olha a seriema. O que Gui? A parada ali ó. Gui não tá vendo? É a seriema querida. No rumo meu dedo aqui Gui ó. Eu também não vou. Olha lá. E corre viu. Corre mais que o carro. Corre mais que Gui. E se o carro caca. Eu como. Eu corro mais rápido eu. Mas você corre muito rápido. Eu corro igual o Sonic. Eu corro igual o Sonic. É o tamanho do frango né. Maior pai. Mamãe seu. Que tá na frente o que? Que que tá lá na frente? 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 Que que tá aí? Não sei não. Vai matar um bicho daquele pra comer não pode não? Pode não pai. Não pode matar o que? Seriemma. Senão o que? Na polícia ambiental prende a gente. Se matar a seriema. É. Não quero. O que né? Então é pra evitar caçar agora? Ela é. Não pode não. Não caçar tatuas essas coisas? Não pode não. Tem que ter licença de caçador. Não pode o que? Ficar caçando os bichos tem bicho que não pode. Tem bicho que não pode o que? Tem que matar. Tem que matar. Não pode ser pra matar. Então daqui que tem um. Agora vamos pra casa. Se inscreva no canal.